Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galerinha, começando mais um vídeo aqui na Craft Studios e mais um episódio aqui do Minecraft Helms, Helms, é isso aí. E essa série, pra quem não sabe, é uma série onde eu jogo com inscritos que tem o Minecraft do Windows 10, que tem o Minecraft do Windows Pocket Edition, que tem o Minecraft do Pocket Edition, do Windows Pocket Edition, que doido, do Xbox One, do PS4, do Nintendo Switch, enfim, pra todos vocês aí que jogam nesse Minecraft que é um pouco diferente daquele tradicionalzão, é isso mesmo. E nessa série nós estamos construindo um mundo épico, se você quiser ver os episódios anteriores, tem uma playlist aí com o episódio anterior, que inclusive mostra... Deixa eu pegar... Ih, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Um Creeper explodiu aqui. Que inclusive mostra eu construindo essa nossa fortaleza, estamos fazendo aqui galera, vocês estão vendo o tamanho que já tá ficando essa fortaleza, já preparamos a área dos quartos aqui, já tá fechadinha, aqui ó, tem um quarto aqui, tem um quarto aqui, aqui em cima vai ter outros quartos, vai ter um corredor pra vários quartinhos e tudo mais. Olha só as torres de entrada como tão ficando, olha só, deixa aqui ó, as torres de entrada como tá ficando, olha a vista que tem galera, quando você sai daqui, você sai daqui assim, você já vai dar de cara com a vila. E aí a galera fez aqui uma plantaçãozinha de alguma coisa que eu nunca sei o que que é, o que que é isso aqui? É cereja? Fungo do Nether. Cereja, não, é fungo do Nether. Ah, é, tem uma plantaçãozinha de fungo do Nether ali, fizeram uma piscininha aqui, olha só, cadê, 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 cadê? Piscina feita pelo Davi Guedes, olha a piscininha que ele fez aqui e tal, pra galera curtir e tal, enfim, estamos construindo um monte de coisa. E aí como você pode ver aí no título, no episódio de hoje, no vídeo de hoje eu vou fazer aquela cascata de lava aqui ó, pra ficar bem legal. Aliás, deixa eu pôr aqui, uma pedra, cadê as pedras? Tá aqui, deixa eu pôr aqui umas pedras, aqui assim, aê, tem que pôr outra aqui assim também, pronto, tá protegidinha. Aqui, aê, pronto, tá perfeito. Vai ser uma cascata de lava muito, mas muito, mas muito legal, deixa eu pôr aqui, aqui, vamos começar já a preparar ela, porque vai ser a cascata que vai iluminar aqui o castelo, vai dar uma luz bonita pro castelo. Eu pensei em fazer uma cascata pequenininha, simples, que descia daqui e tal, mas eu falei, imagina só uma cascata que vem lá do topo, sabe? De lá do topo, de uma piscina de lava, que top que seria se fosse uma cascata desse tipo assim. Então vamos colocar aqui ó, aqui, aí eu vou precisar, eu não tenho os itens ainda, tá galera? Vocês vão me ver fazendo do zero essa cascata de lava aqui, bem bonita. E aí, vou pegar os itens e vou preparar ela, deixa eu ver quantos andares tem aqui, ó. Tem que ter, acho que mais um andar aqui. Ah, deixa eu vir aqui assim, pronto. E lá vamos preparar aqui agora, galera. Eu vou até o outro lado ali, pra eu poder definir certinho o andar, porque esse daqui é o andar dos quartos, do segundo quarto aqui. Ó o Taylano entrando aí no servidor, a galera tá toda entrando, toda hora que eu venho aqui pra mexer nas coisas de construção, entra uma galerinha aqui. Então, isso é muito bom, porque mostra que a galera tá curtindo, tá construindo, tá acompanhando, tá ajudando, tão fazendo coisas. A Carolzinha, inclusive, falou pra eu ir lá dar uma olhadinha na casa dela, que ela tá fazendo, e tudo mais. Agora eu tenho que descer aqui, ó. Vamos descer aqui. Aí, depois eu desço aqui. Aí, tudo pra não se machucar. E aí, olha o tamanho dessa cascata, ó. Ali em cima tem os quartos, tem o segundo corredor dos quartos, e vai ser logo daquele topo ali, ó galera, que vai descer a cascata lá pra baixo. Eu tenho que fazer uns vidros, pra isso eu preciso de areia. Deixa eu ver se alguém deixou alguma coisa de areia aqui. Não, não. Ó, não. E pra galera do Helms que tá aí assistindo e acompanhando, vocês podem fazer sim doações de objetos, de coisas, porque a fortaleza... Ah, tem um pouco de areia, tem vidro aqui, ó. Eu vou pôr pra cozer essas areias aqui. Ó, essas pedrinhas que a gente tá fazendo, né? Pra fazer a transformação da paradinha. Ah, pedras aqui. Aqui, pronto. E aí, vocês podem ajudar sim, porque esse aqui é pra todo mundo. Inclusive, a área dos quartos vai ter cama ali pra todo mundo, sempre que anoitecer pra gente dormir por lá. Por lá. Então, eu vou pegar uma pedrinha aqui e tal. Vou fazer assim, galera. Vou fazer um corte aqui agora e vou voltar quando eu já tiver conseguido achar uma área pra pegar areias, beleza? Daqui a pouco eu volto. Então, aqui, galera. Achei um pouco de areia aqui que eu vou pegar. Ó, a nossa casa tá por ali, ó. A fortaleza tá ali, ó. Então, tava bem pertinho pra eu pegar. Então, vamos pegar essas areias aqui que eu vou usar elas pra fazer vredo. Vredo, muito vredo. Meu Deus do céu, caiu tudo ali. Vamos pegar todas essas areias aqui que eu acho que já vai ser o meu material que eu preciso. É suficiente, eu acho. Suficiente. Aí, ó. Não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal. Fica ligado em todas as atualizações aí. São seis vídeos por dia. Essa semana eu tô firme e forte pra postar os seis vídeos todos os dias aí. Então, deixa muito like e com certeza vai ter algum vídeo aí que você vai curtir nessa semana inteira. Você pode mandar sugestões aí de vídeos também, além aqui da série do Minecraft Helms e tudo mais. E também, claro, mandar sugestões do que fazer aqui nesse Minecraft Helms. Deixa eu tirar essa água daqui. Eu não quero água, eu quero lava. Falando nisso, eu vou precisar ir atrás de lava. Não sei onde eu vou encontrá-la aqui. Vou ter que ir em algum lugar atrás. Aqui, pronto. Vamos pegar tudo isso aqui e vamos acelerar. Bom, já tá anoitecendo. Eu acho que esse vidro aqui é mais que suficiente. Desses vidros, não. Essas areias aqui são mais que suficientes pra eu poder fazer uns vidros e tal. Tenho dois, três packs aqui, mais dezoito. Com certeza dá pra eu fazer a paradinha ali. Então, vamos lá pra casa agora. Aqui assim, vamos voltar lá. E vamos preparar já a construção ali da minha cascata de lava. Começar a preparar. Vou deixar ali fazendo o vidro e tal. Tá anoitecendo, hora de dormir. Ai, ai. Tá me dando fome também. Tá me dando fome. Você que eu posso comer? Não, não posso. Então, vou deixar isso aqui. Já que eu não posso comer, depois eu tento descobrir pra que serve. Vamos deixar aqui então, fazendo aqui. Vamos deixar aqui então, fazendo aqui. E aqui também. Vai. Deixa todos os lugares já fazendo areia. Vou pegar aqui. Aê. Pronto. Tá bom, tá bom. Depois eu ponho lá dentro e vamos dormir, galera. Vamos dormir que tá anoitecendo. Vai começar a surgir bicho por aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Pronto. Aqui, fechei. Dormi. Ai, ai, ai. Então, vamos dar aquela descansadinha, né? No servidor. Pronto. Aê. Bem que podia passar o tempo também, né? Tipo, passar o tempo de verdade aqui, ó. Pronto. Quatro vidros. Vamos deixar esses 18 aqui agora. Vou deixar aqui também. Não, não era aqui que eu tava deixando, né, galera? Era em algum outro lugar. Deixa eu ver. Ah, era aqui. Pronto. Tem cinco vidros ali. Perfeito. Agora eu preciso ir atrás de lava enquanto vai fazendo os vidros. Onde será que eu posso encontrar lava? Primeiro eu preciso achar ferro. Vai esses ferros aqui mesmo. Desculpa aí, vidro. Eu preciso desse espaço. Aqui. Aê. Fazer um pouquinho... Eu acho que eu devo ter ferro aqui, galera. Não é possível. Eles tinham me dado ferro. Aqui eu sabia que eu tinha ferro. Beleza. Bora preparar aqui um bardinho. Eu vou trazer dois baldes, galera. Dois bardezinhos de lava que aí já dá pra fazer lava infinita. Eu acho. Lava dá pra fazer infinita também? Ou é só água? Aqui. Dá pra fazer água infinita também? Nesse Minecraft? Será? Será que eu vou fazer mais alguma coisa? Não consigo. Aqui, ó. Mais um balde. Vou fazer mais um. Pronto. Vou deixar pronto já mais um. E aí é isto. Agora eu vou sair pelo mundo em busca de lava. Assim que eu achar lava, eu volto. Bom, galera. Voltei aqui. Eu tô há muito tempo procurando. Gente, vocês não tem noção do quanto eu tô aqui andando pra procurar lava. Tá difícil. Tá impossível encontrar lava. Tô na parte de baixo. Até diamante eu já achei aqui, galera. Até já deixei uns blocos que eu peguei lá pra trás. Lá pra trás. E... Fiz um silêncio pra ver se eu escuto lava. Nada, galera. Nada de lava. Nada de lava. Já tá quase acabando aqui os meus carvõezinhos aqui. Os meus carvõezinhos. Ó. Minhas tochas. E nada. Então, galera. Vou ficar aqui, ó. No buraco. No buraco aqui. Vou pedir ajuda pra vocês. Comentem aí como eu posso encontrar lava mais fácil aqui no servidor do Windows 10 do nosso Helms aqui. Se tem alguma tática, alguma dica. Se é a mesma coisa do Minecraft. Tem que ficar cavando. Tem que achar caverna. Enfim, comenta aí. Porque eu quero saber onde tem lava pra fazer a nossa cascata de lava dentro lá do nosso castelo. Beleza? Então, estamos chegando ao finzinho do vídeo aqui. Comenta bastante aí as coisas, sugestões e tudo mais. E também onde eu posso encontrar lava aqui. Porque tá impossível encontrar lava. Beleza? Então é isso. É nóis. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Até mais. E tchau. E tchau.